Música Lei Municipal de julho de 2020 permite a circulação de ônibus e vans escolares nos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo. A lei autoriza os veículos a utilizarem os corredores, inclusive nos horários exclusivos, quando estiverem transportando alunos. O objetivo é oferecer mais agilidade e segurança no transporte das crianças. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial da Câmara de São José do Rio Preto.